Música Eu sou Henrique Gilberto, sou da cozinha Tupis Estou aqui com o meu amigo Dione, do Recanto do Pastel E a gente vai hoje fazer uma chat aqui Sobre um pouco do que a cozinha Tupis traz E um pouco do que o Recanto do Pastel faz também E a gente vai tentar fazer um intercâmbio de cozinhas hoje aqui Dione, então a minha proposta foi fazer um pastel de cogumelos Com uma gema que ela entra no pastel crua E aí ao fritar ela fica na consistência perfeita Então vamos começar? Vamos lá Bom, o processo aqui é muito simples A gente começa cortando os cogumelos A gente vai cortar ele em pedaços relativamente grossos até A gente vai cortar ele grosseiramente Para que ele tenha uma textura interessante Na hora da gente fazer o pastel Uma coisa que é legal que você pode começar a fazer para a gente É ralar esse queijo Esse é um queijo minas de meia cura Afinal de contas não podia ser outro Isso, pode ralar mais grosseiramente Porque a gente vai envolver ele Até derreter Enquanto a gente corta o cogumelo O que eu vou fazer Eu vou usar um outro cogumelo seco Que ele é conhecido como cogumelo portine Ou funghi portine É um cogumelo muito aromático E a gente vai hidratar ele para usar Certo Então a gente vai colocar ele na panela Com um pouquinho de água Ok A gente vai acender aqui o fogo E vai deixar hidratando Enquanto isso a gente vai cortando os cogumelos Ralando o nosso queijo Essa quantidade já está legal E a gente vai começar o nosso bechanel Que vai ser uma base Para dar corpo no nosso recheio de cogumelo Hidratou bem o nosso cogumelo E ficou só um caldinho residual aqui A gente vai pegar esse caldinho Junto com o nosso próprio cogumelo Que já hidratou E a gente vai bater com A nossa manteiga Então vamos fazer uma manteiga de cogumelo Que vai puxar o cogumelo E vai fazer a liga Do nosso recheio Então aqui a gente vai colocar a manteiga Lentamente Então aqui a gente já tem A nossa manteiga de cogumelo Pronta Você pode ver a textura Ficou bem interessante Ficou bem cremoso Está vendo? E aí a gente vai fazer o nosso bechanel Na verdade a gente vai puxar o cogumelo O nosso cogumelo nessa manteiga E vai fazer um bechanel com a manteiga sem nada Então a gente vai pegar a outra panelinha Não, podemos pegar até a mesma Quem economiza Louça economiza tempo, não é? Sim Então é isso aí A gente coloca ela aqui E aí nessa panela a gente vai refogar O nosso cogumelo Beleza? Beleza Na outra panela A gente vai fazer Deixa eu tirar esse liquidificador daqui Na outra panela Você cuida pra mim aqui? Sim Vai refogando pra mim os cogumelos Cortar mais uma aqui Muito bem Está puxando aí Nós vamos acender o outro fogo Nós vamos fazer o nosso bechanel Pra fazer um bom bechanel A gente precisa desse utensílio sempre Porque a gente vai fazendo o bechanel aos poucos A gente vai incorporar manteiga e farinha E aí a gente vem aqui Deixa eu colocar A ideia é colocar a mesma quantidade de farinha e manteiga Então ali Tinha aproximadamente 50 gramas de manteiga Tá bom? Perfeito Ok E aí a gente vai incorporar 50 gramas de farinha Então derretida a manteiga A gente vai entrar Com a mesma quantidade De farinha E aí a gente vai fazer O nosso RU Tá? Então Aqui é o RU Onde a gente vai incorporar A nossa Manteiga e a nossa farinha E aí essa pasta aqui Tá vendo? Ela tem que ficar homogênea Sim Tá? Ok? Ok Quando essa pasta nossa Está homogênea A gente abaixa o fogo Tá? Deixa ele bem baixinho O meu aqui Esse seu pode deixar E a gente vai incorporando O leite Pouco a pouco Esse leite Pode ser aromatizado Tá? Já com Noz moscada Pode ser aromatizado Com cebola Com Né? Vários ingredientes Que a gente pode aromatizar Pimenta do reino E aí você vê Que quando a gente incorpora A primeira É Quantidade de leite Ele já Toma um formato Bem homogêneo Sim E isso vai acontecer A cada procedimento De incorporar Esse leite Tá? Certo Muito bem Então aqui A gente vai fazendo Com que essa massa Absorva É O nosso A nossa O nosso leite Tá? Então essa massa de manteiga Essa liga Chamada roux Ela é uma criatura francesa Ela Vai absorvendo o leite A cada Pingada Que a gente dá Tá? Então É um exercício De beleza e paciente Sim Se der certo Beleza Se não der paciência Então Esse molho bechamel Ele também é conhecido Como nosso molho branco Tá? Sim Esse molho branco É o que vai manter A textura Do nosso recheio Tá bom? Muito bem Ó Você pode ver aqui Que ele já tá O que a gente tá fazendo? A gente tá crescendo a massa Tá vendo? Muito bem Ele já vai pegando Ele já vai pegando uma textura Mais cremosa Né? Pode ver aqui A gente não vai chegar Na textura de molho branco Tão fluida A gente quer realmente Uma consistência dessa massa aqui Um pouco mais firme Exatamente pra que isso não vaze Do nosso recheio Sim Tá? Exatamente Isso pra todo pasteleiro É importante Não é? A gente precisa fazer um recheio Que seja homogêneo E ele mantém a sua consistência Dentro do pastel Não é isso? Não vaze Tô certo ou tô errado? Tô certíssimo Muito bem Muito bem Então Feito isso A gente chega nessa textura aqui A gente vai incorporar O nosso O nosso molho branco Na nossa mistura de cogumelos Fazendo aí uma preparação Chamada duxelle De cogumelos Mas antes disso Nós vamos incorporar o queijo Que você ralou nos cogumelos Tá bom? Ok Essa é a textura que a gente quer O que eu vou fazer agora Eu vou temperar as duas preparações Você pode ver Que ele obtém uma textura cremosa E homogênea Tá bom? Beleza Isso aí Vai derretendo o queijo Você vê que também vai tomando uma textura Homogênea Certo? Sim E por que que esses pedaços do cogumelo Eu pedi pra você cortar ele em grande Precisamente pra que a pessoa Quando coma Eu faço até o cinto da textura do cogumelo Sim Certo? Sim Uma coisa que as pessoas esquecem muito Uma comida que não leva carne É exatamente buscar textura Tudo fica muito creme, creme, creme É importante a gente ter textura Porque normalmente o vegetariano Na sua alimentação Ele sente falta muito da textura Exatamente Dos ingredientes Tá? Do que ele deixou de comer Exatamente É Um grande chefe francês Chamado Michel Brac Fala que Todo ingrediente deve ser encarado No seu melhor momento Né? Eu acho que o melhor momento É exatamente quando a gente tem a textura perfeita Pra cada ingrediente Sim Certo? Exatamente Qual que é o recheio que mais sai lá na pastelaria No recanto do pastel? Cara, a gente tem bastante opção lá, sabe? Tem outros tradicionais E tem as combinações Agora nós vamos juntar as duas preparações Pode reduzir agora o seu fogo Apagou? Apagou? Apagou Vem, deixa apagado Pode deixar? Aham A gente agora chega no muque aqui A gente vem, ó E agora nós vamos bater vigorosamente Pra homogenizar Essa preparação Ok? Ok Você pode ver, ó Aqui virou uma pasta cremosa e firme Tá? E o ideal é que a gente espere Pra poder rechear o nosso pastel Sim Por quê? Porque o vapor Na hora que a gente fecha o pastel Ele impede muito Pra que a gente fique Com um pastel firme E a massa Muitas vezes não aguenta Fura Ela fura Ela fura E chega quente dentro da massa Então aqui Agora A gente vai fazer A gente vai usar A principal ferramenta do cozinheiro Que é o paladar, né? Vamos Então a gente vai colocar o sal Tá? Acertar O tempero Mexer bem Vamos homogenizar E vamos provar Vamos dizer aí o que você acha Nossa, pra dentro Não, pra dentro Não, vai na colher mesmo Muito bom Muito bom? Muito bem Ponto C Excelente Excelente Então agora a gente vai esfriar Qual é o macete pra esfriar? Vou te mostrar O que a gente faz normalmente na cozinha pra esfriar Ok Então um macete super legal pra poder esfriar Preparação extremosa assim rápido A gente sempre espalha num tabuleiro grande Pra quê? Pra aumentar a superfície de contato com o ar Entendeu? Que a gente tem Então a gente espalha bem Esse recheio Tá? E bota numa geladeira Com o plástico aberto Cinco minutos Você já tem condição De colocar isso aqui pra fazer Então a gente espalha Vem num tabuleiro E coloca na geladeira Enquanto a gente espera O nosso O nosso recheio Esfriar A gente vai aquecendo já o óleo Pra ganhar tempo Né? A gente vai fazer uma fritura por imersão Então é importante Que tenha uma quantidade de óleo Suficiente pra poder Virar uma piscina pastel Ele tem que mergulhar nesse óleo Pra poder fazer a fritura E quanto mais óleo Nesse caso Menos óleo A preparação vai absorver Se você coloca pouco óleo Acaba que a massa faz uma sucção maior Da quantidade de óleo Né? Ela absorve mais Óleo pra dentro de si Se você coloca muito óleo E deixa ele na temperatura adequada Ela não encosta Na preparação Seja um pastel Seja outra fritura Ela não encosta Nas bordas da panela Porque ao encostar Nas bordas da panela É que ela absorve Mais gordura pra dentro Nesse caso A gente coloca óleo Exatamente pra que ela Não absorva tanto Que o óleo faça Seu papel de cocção E a gente retire E o óleo se escorra todo E fica aquela fritura Bem sequinha Bem crocante É isso aí? É isso aí Com a nossa Com o nosso recheio já Amornado Já tá morno Quase de frio A gente vai começar A fazer O nosso pastel Tá? Eu costumo Descartar a primeira massa Do pacote Quando eu compro pronto Porque ela sempre Dá uma ressecada a mais Tá? Uma massa ressecada Ela fica difícil De fazer Certo? Então a gente coloca aqui A nossa Massa de pastel A gente vai vir Com o recheio E eu gosto de colocar Um aro Pra que a gente Meça O espaço Que a gente tem Pra fazer A borda do pastel E o recheio Fique preenchendo Todos os espaços Pra gente não ter Aquele famoso Pastel de vento Sim Exatamente Então a gente Vem aqui Com o recheio Coloca no centro Uma quantidade Adequada Tá? Eu vou abrir Um buraquinho Aqui Vou fazer Uma piscininha Aqui Para o nosso Ingrediente Secreto A gente vai Quebrar Um ovo E vai retirar A clara Tá? Retiramos A clara Deixar a casquinha Aqui Que não é o certo Vamos lá Eu vou colocar Essa gema No meio Do nosso Pastel Tá? Feito isso O que a gente faz? A gente vai fazer Uma coberturazinha Pra nossa clara Pra proteger Ela Na hora da fritura Tá? A gente vem com Um pouquinho De recheio Na lateral E sobe Protegendo Um pouco Essa clara Fazendo uma casinha Pra ela Tá? A gente já pode Tirar A nossa massa A gente vai pegar Outra massa Agora Vai fazer um pastel Redondo O que também Não é comum Não é Johnny? Não Geralmente não E a gente vai pegar Essa clara Que a gente retirou Vamos passar Com dois dedinhos Assim Ou um pincel No caso Lá você usa pincel Não é Johnny? Usa pincel Muito bem Então Então a gente usa Como aqui é só Pra gente A gente A gente Usa aqui A nossa clara Pra dar uma fixada No nosso recheio Tá? A gente vai colocar Um pouquinho De sal Em cima Da nossa gema Nós vamos fechar O nosso pastel Quando a gente fecha Assim A gente vem Com o próprio aro E dá Uma Acoxadinha Aqui No recheio Por dentro Tá? Pra fazer com que O recheio não vá E a gente vai vir Com um garfinho Ou uma carretilha Pra poder fazer O fechamento Desse pastel Então Igual a mamãe fazia Mesmo A gente vai fechando A bordinha Com muito cuidado Né? Muito obrigado Você que tem mais prática Aqui Vamos lá E aí pessoal A gente tem Um pastelão Bem recheado Que nós vamos fritar Agora Vocês podem ver Que eu deixei O plástico Em um deles Tá? Isso faz com que A gente mantenha A umidade da massa Tá? Eu já vou colocar Ele pra fritar Sim Tá? Então com o nosso Óleo bem quente A gente vai colocar O pastel Dentro do óleo Muito bem A gente retira o pastel Da fritura Tá? A gente deixa escorrer No papel toalha Primeiro né? Primeiro a gente Sempre deixa ele secar Bem aqui ó Pingar todo O máximo De gordura Quem tiver um cesto Daqueles de fritura Pra deixar ele escorrer Um tempo Ele funciona melhor ainda Tá? E aí a gente coloca Num papel absorvente Tá? Pra gente deixar ele secar Né? Tirar o excesso Dessa gordura Pra gordura ficar Bem sequinha Tá bom? E A gente serve O nosso pastel Vamos provar? Vamos lá Beleza Então ó Vocês podem ver Que o nosso recheio Ele vai ficar Ó Que maravilha Muito bom Gostou? Não Vai entrar pro seu cardápio? Com certeza Tá copiado Muito bem